Aflição, um poema de Ilda Hustin. Aflição de ser eu e não ser outra. Aflição de não ser amor, aquela que muitas filhas te deu. Casou donzela. E a noite se prepara e se adivinha o objeto de amor, atenta e bela. Enquanto todo mundo ficava conversando na porta de casa, escrevendo diário, indo à missa, ficava eu e Rafaela trancadas dentro do quarto, lendo poesia e uma pra outra. Foi daí que nasceu seu interesse pelas letras? É, acho que daí que surgiu meu interesse pela vida. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho